O que quer dizer? Quando você diz sim e depois diz que não O que quer dizer? Quando diz que eu não me mover Mas pede pra eu correr O que quer dizer? O que quer dizer? Quando diz que o nosso tempo já passou O que quer dizer? Quando quero um tempo pra pensar Você é assim tão indecisa E eu faço de tudo pra te mudar Eu não sei se você está feliz Mas eu só não quero terminar Quando eu te chamo você diz não dá Nós brigamos depois voltamos a nos amar Hoje tudo está bem amanhã quer me deixar Eu só preciso saber o que quer dizer Quando você me diz que sim e depois diz que não O que quer dizer? Quando pede pra eu não me mover Mas pede pra eu correr O que quer dizer? O que quer dizer? Quando diz que o nosso tempo já passou O que quer dizer? O que quer dizer? Quando quero tempo pra pensar Você é do tipo super protegida Eu tento fazer você confirmar Mas você me deixa até o fim Esperando você começar Quando eu te chamo você diz não dá Quando eu te chamo você diz não dá Nós brigamos depois voltamos a nos amar Hoje tudo está bem amanhã quer me deixar Eu só preciso saber o que quer dizer Quando você me diz que sim e depois diz que não O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Quando pede pra eu não me mover Mas pede pra eu correr O que quer dizer? O que quer dizer? Quando diz que o nosso tempo já passou O que quer dizer? Quando eu quero tempo pra pensar O que quer dizer? 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 Eu sou, eu sou, eu sou